Olha o Ariel, olha o Ariel como fica no Tavares, aí ó, é o trecho que eu falei, é a curva 22, é a curva 21, o Ariel vem pra cima do Tavares, vai tentando se consolidar, segura por fora muito bem, ele vai ficar na preferência, vai ficar na preferência, já faz a ultrapassagem pra assumir a ponta, assume a ponta o piloto do carro de Louros, que agora vai ser atacado lindamente pro Vitor Miranda, vem o Vitor Miranda pra colocar do lado e fazer a ultrapassagem, perde duas posições o Tavares, e vai ficando a mercinha, ali também do Vitor Veloso, hein? O louco pra recuperar aí essa segunda posição, voltar, ficar diretamente atrás do Ariel. Pois é, ela vai tentando de todas as formas, vem batalhando, brigando, tenta de um lado, tenta de um outro, agora a preferência da curva 0 é dele, ó, a mesma manobra que fez o Ariel pra cima do Tavares, agora o Tavares faz pra cima do Miranda, ficou na preferência da curva e vem pra assumir a segunda posição. Passando pro final da pista, tá aí o piloto do carro do número 12, vem o Gustavo Ariel pra conseguir a sua vitória, Gustavo Ariel pra contornar a curva de número 0, já vai recebendo a indicação ali de que a próxima bandeira é a bandeira quadriculada, já contornando a curva de número 0, já enxerga ali o diretor de provas, vem pra VC Gustavo Ariel, vem pra cruzar a linha, o piloto do carro de número 2, já está! VC Gustavo Ariel, o pessoal já vem se encaminhando, o Guilherme Eliseu vem pra curva de número 0, já vem do lado a lado ali com o Daniel Rogério, achei a indicação de bandeira verde, o início da bateria de número 2. Aí está, já está todo mundo batalhando, já está todo mundo, se acontou, vai lá no Tavares, 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 Tavares. Atravessado por ali, se já viria ali o 17 do Vitor Miranda, já se encapou. Vem pra trazer pra vitória o seu Toyota Corolla de número 21, Luiz Felipe Tavares, já contorna ali a curva de número 21, vem pra contornar a curva de número 23, agora só resta uma, só resta uma curva pra enxergar o diretor de provas, pra enxergar a bandeira quadriculada, pra trazer pra vitória o líder do campeonato. Luiz Felipe Tavares, da Bangu Tavares, já contorna na última curva, já enxergar o dia de provas, a bandeira quadriculada acionada pra Engle, já celebra, já comemora, e aí está, vence Luiz Felipe Tavares.